Yo, tô passando aqui pra recomendar a YouCine pra vocês Pra quem não tá ligado, é uma plataforma feita pra assistir diversos filmes, séries, animes, desenhos, tudo isso em HD E sabe qual é o melhor, velho? A plataforma ela é simples e direta, você não precisa nem criar conta, véi Basta baixar, assistir e pronto! E ainda dá pra comprar suas canais de futebol, vô, véi Então é isso, rapaziada, o link tá na descrição, agora é com vocês, vamo pro vídeo Meus pais estão mortos E eu entendi que o mais importante é sobreviver Cresci num templo com a regra imposta Jamais sair ao anoitecer Porque tem demônios que devoram sua carne Eu não acreditei Até eu encontrar Seu demônio, eu em foro não me mate Me leve ao templo que eu possa te poupar E eu entreguei Cada um deles Não pensar em se salvar Restrigue o medo Desculpa mais Sobre a vivência que vem Em primeiro lugar Eu não sei se eu fiz o certo, eu não sei se eu fiz errado Mas eu consegui só prever Fui acolhido e treinado, discípulo do raio O maior caçador eu quero ser Jouto para Você é tão irritante, me diz o que faz aqui O que mais me dá raiva é ver que você só consegue fazer a única técnica que eu nunca aprendi Eu não suporto olhar pra você Saiba, eu já tive que treinar E diferente de mim você não tem chance de virar um pilar A seleção vai acontecer E você terá muita sorte se não morrer O cara de uma missão me vê Subjulgado diante do ano número um Eu admito que minha vida vai acabar assim Eu vou morrer sem conseguir fazer vento nenhum Do que da morte surge uma proposta E como não existem, aceitar Mas qual ser humano prefere morrer do que se salvar? Vamos garoto, me diga Você vai aceitar ou não? O que vai fazer? Não é vergonhoso se curva Pois enquanto estiver vivo Poderá vencer Eu aceito Quando os aios negros surgirem Vai iluminar a escuridão Eu não me arrependo do que eu escolhi Pois se faz se eu estiver vivo Posso brilhar como um trofé Pois se eu sei Eu errei do outro lado Eu estarei de pé Enquanto a dor a nascer Deixei de seu Kaikaku O patrimônio dos raios Eu não tenho poder pra vencer Você não mudou nada Nanico fraco e com dores Repete isso na minha cara Me chamou de tapa-buraco dos luas superiores Olha só mais que surpresa Agora você tem coragem Te abre sua boca Pra ouçar me responder O nosso mestre morreu Quer que eu te fale a verdade? Eu não me importo, acho bem feio Dois de mãos será você Afinal todo mundo vai morrer no dia Você não é uma exceção Agora é o completo que eu senti naquele dia Você não é nada além de um grão O corpo rasgado diante a força do raio Eu gosto que tem inveja naquele lugar e me enganei Eu sou mais especial do que você Eu sou mais especial do que todos vocês Se me favorece, estou certo Se não me favorece, é porque tá errado Tão sendo melhado no aquele velho Eu sei que nós dois iam consertar o raio Eu não vou morrer Não tão facilmente Esta forma do trofão Não perdi o estridente Quando os raios dentro surgirem Vai iluminar a escuridão Eu não me arrependo do que eu escolhi Por se quando eu estiver vivo Posso brilhar como um troféu Entre o céu Estou errando Escolhei O outro lobo Eu estourei de pé Enquanto a lua nascer Deixe de ser o cagado O patrimônio dos raios Mas hoje tenho o poder pra vencer E vai ser como um irmão E vai ser como um irmão Que seguem também os apóstolos Entre a luz e a escuridão Escolho viver do meu modo Entre o céu E o errado Escolhi O outro lado Eu estarei de pé Enquanto a lua nascer Deixe de ser o cagado O patrimônio dos raios Hoje tenho o poder pra vencer O outro lado É um irmão O outro lado Eu estou tomando O outro lado E vai ser como um irmão Que seguem também os apóstolos